Tem cerveja aí? Essa é nossa Pra toda a galera que come águil Chama a bota Coração Eu sei que já é tarde Cê tá fechando o bar Mas bota uma moda doído Volume no 30 que eu quero chorar Tô ligando e ela não me atende Visualiza mas não responde Será que tá online com outra Toda essa dúvida já me consome E ela tá maltratando esse homem E garçom Tem cerveja aí? Se ela não voltar Eu vou beber até cair Tem cerveja aí? Traz mais uma pra mim Ô garçom Tem cerveja aí? Se ela não voltar Eu vou beber até cair Tem cerveja aí? Traz mais uma pra mim Aô garçom Tem cerveja aí? E tá gelada? Ô bebê Mas beba com sentimento É o rei da seresta O que for com os paredões E garçom E garçom Eu sei que já é tarde Cê tá fechando o bar Mas bota uma moda doído O que for com os paredões O que for com os paredões? Tô ligado Tô ligado e ela não me atende Visualiza mas não responde Será que tá online com outra? Toda essa dúvida já me consome E ela tá maltratando esse homem E garçom Tem cerveja aí? Se ela não voltar Eu vou beber até cair Tem cerveja aí? Traz mais uma pra mim Aô garçom Tem cerveja aí? Se ela não voltar Eu vou beber até cair Tem cerveja aí? Traz mais uma pra mim Aô garçom Tem cerveja aí? E dá gelada? O que for com os paredões? E vou sem burrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi a Deus Eu queria esse tipo de pessoa Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto E eu sou feliz Beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto E assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Igote e cedeiros O danadinho dos paredões Tem cerveja aí? E tá gelada? Minha galera de feira de Santana Tocam o rei da seresta, menino Puxa, amiguiou Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi adeus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto E assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E a gente só briga, 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 briga Mais menos eu Tem cerveja aí? Em nome de MP Produções AD Produções É o rei da seresta Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira que me trai Então você quer dizer que era infeliz no nosso relacionamento? Gote C10 Segunda que cê Você deixa e sai Então quer dizer que você administrava três, quatro ao mesmo tempo? E agora eu quero falar com você Eu tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua dança existe a sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade E agora eu quero falar com você Eu tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Desculpa Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua dança existe a sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me traia que é solteira Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua dança existe a sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade É o rei da seresta Alô Marquinhos Goiadeiro Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Caminhão do gordinho Alô Juninho E nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro e apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a diaturgia, festa, farra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Me apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Seis outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Oh máquina Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Meu parceiro e o baiano Minha galera de Camaçari Chama na bota E nada de harem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro e apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a diaturgia, festa, farra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou Me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Cês outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Alô, Nonato Dias Minha galera de Léus Chama na bota, menino É o rei da seresta O pipoco dos paredões Alô, Soneca, paredão Carreito Evolution Chama na bota E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que a cidade tem Em meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Igote C10 O erro não tem você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Vou eu ser de outra Parte de uma culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que a cidade tem E melhor por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Silvio Lê O erro não tem você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Vou eu ser de outra Parte de uma culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Atira, covarde Chão na bota Sofre daí Que eu canto daqui, minha mãe Puxa, pique de ovo Tem cerveja aí? Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu coração é meu Viajei no tempo só pra reencontrar você E eu não quero te perder O seu grande amor sou eu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino fecha a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o seu beijo Apaga o medo Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Outro Ah, sim Ah, sim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o seu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Yeah, yeah Mas na verdade Você sabe que eu te amo Oh, sim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que eu tô preso Deixa eu ser julgado Por roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer ao seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que eu tô preso Deixa eu ser julgado Por roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer ao seu lado Quero ser coordenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer ao seu lado Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Minho Puta que pariu Meu pior é que você nem desfaça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Eu não vou aguentar Esse jim que você tá tomando Me fez delirar Será que você deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandudinho Matar Você de bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandudinho Matar Você de bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Abraça a galera de Porto Seguro Maredão padeiro Maredão estressado Chama na bota Silvan Leio Não vou chegar Já tô chegando Eu não vou aguentar Esse jim que você tá tomando Me fez delirar Será que você deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandudinho Matar Você de bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandudinho Matar Você de bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandudinho Matar Você de bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandudinho Matar Você de bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Tem cerveja aí E tá gelada Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você Parte Te juro Te juro, pois não saberei Me abraça forte Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão De sais as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você Não vou suportar ver você Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você Parte Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico aos teus pés E mais não vá Amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão De sais as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão De sais as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão De sais as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Abraça a todos os divulgadores do Brasil Chama na bota Toma com o rei da seresta, menino E gote C10 Alô, Matheus Fernandes Tudo vira seresta, viu Chama na bota, mamãe Maredão Absolut Ó o rei da seresta, vai Cisar lei Minha paixão Dei por uma menina que tem um metro e sessenta Com a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela E ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela E ela é quem te pega Oh, máquina É o rei da seresta, menino O pipoco dos paredões Paredão abusada, né, galera? De Santa Luzia Chama na bota, vai Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela E ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela E ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela E ela é quem te pega O homem apaixonado não sente fome Só sente sede Porta bem, menino Mas bela com sentimento É o rei da seresta Chama na bota Te amar foi um erro Foi o erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz E por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um lança aberto Muito perto de no certo Esperando alguém cair Iludir e se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir e repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Carinhosamente a todos os cachaceiros do Brasil Tô correndo a seresta, menina Tem cerveja aí? Dá gelada? Pode beber, Zé! Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz E por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um lança aberto Muito perto de no certo Esperando alguém cair Iludir e se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir e repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Igote C10 O danadinho dos paredões E a ponte recebe-sea E até a próxima! Apenas Apenas Apenas